Antes de começar, eu peço por favor inscreva-se no canal, deixe seu like, por favor, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo sobre o Twice e sobre outros grupos de K-Pop. Então, vamos começar! Oi minhas estrelinhas preciosas! Hoje eu vim trazer para vocês uma informação ou uma curiosidade, vai de como vocês queiram considerar, sobre o Twice. Eu estou ouvindo algumas pessoas comentar e dizer que The Feels é a primeira música em inglês do Twice, mas não é. The Feels, que foi lançado esse ano, pode sim ser o single em inglês que foi promovido, que teve clipe e que teve mais investimento e etc, etc. E que também alcançou o maior público aqui no ocidente. Mas, falando de músicas no total, no geral, até onde eu sei, The Feels vem a ser a segunda música em inglês do Twice. Porque a primeira música em inglês do Twice é What Are You Waiting For, que é do álbum In Twice. Não sei se a pronúncia está correta, se não tiver, alguém me corrija, por favor. Mas, enfim, pertence a esse álbum lançado em 2019. Boa parte das músicas desse álbum quase 100% estão em japonês. Pois, de modo geral, era o terceiro álbum de estúdio em japonês do Twice. No entanto, em meio a todas as músicas em japonês, veio What Are You Waiting For totalmente em inglês. Eu vou deixar na descrição o link pra vocês acessarem a letra da música e conferirem. Eu pesquisei, mas não encontrei nenhuma notícia ou informação pra explicar a ideia por trás do lançamento de What Are You Waiting For. Parece que não foi uma música tão promovida assim, pelo menos aqui no ocidente. Eu mesma só fui descobrir a existência dessa música no ano passado, porque eu tive curiosidade de ver mais álbuns do Twice pra procurar mais músicas que eu ainda não conhecesse. E eu encontrei muitas. Inesperadamente, eu encontrei What Are You Waiting For. Eu não esperava uma música em inglês, até porque eu nunca tinha ouvido falar que o Twice tinha uma música em inglês até aquela época. Mas já tinha. E até hoje, eu me pergunto por que essa música ficou mais escondida um pouco, sendo uma música em inglês que talvez poderia ter tido o maior alcance aqui no ocidente. Mas enfim, eu só queria compartilhar com vocês essa informação, essa curiosidade sobre o Twice. Igual eu disse no início, The Fuse pode ser a música, o single que está sendo mais promovido, que está tendo o maior alcance. Mas de modo geral, não é a primeira música em inglês do Twice. Mas então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo bem rapidinho mesmo, só pra compartilhar essa informação com vocês. Se vocês já sabiam, ou já tinham visto ou ouvido essa música antes, por favor, deixe aí nos comentários. E é isso. Por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma nova postagem de vídeo aqui no canal. Deixe seu like, por favor. E aguarde, porque muitos outros conteúdos de outros grupos de K-Pop também estão por vir. Bye! Bye!